Acauã foi-se embora para nunca mais voltar Deu saudade dos seus filhinhos Acauã e começou a chorar Acauã foi-se embora para nunca mais voltar Deu saudade dos seus filhinhos Acauã e começou a chorar Deu saudade dos seus filhinhos Acauã e começou a chorar Eu também choro Acauã, eu já me vou Acauã, saudade Acauã de amor Eu também choro Acauã, eu já me vou Acauã, saudade Acauã de amor Se eu soubesse quem tu eras Quem tu haverás de ser Não dava meu coração Acauã, para agora eu padecer Não dava meu coração Acauã, para agora eu padecer Eu também choro Acauã, eu já me vou Acauã, saudade Acauã de amor Eu também choro 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 Acauã, saudade Acauã de amor De longe eu te trago perto Em vista dos olhos meus Dentro do meu peito eu trago Acauã, eu já me vou Acauã, saudade Acauã de amor Eu também choro Acauã, saudade Acauã, saudade Acauã de amor Cabelo preto anelado Ainda ontem eu a reparei Se eu a reparecia mais tempo Acauã, não amava quem amei Se eu a reparecia mais tempo Acauã, não amava quem amei Eu também choro Acauã, eu já me vou Acauã, saudade Acauã de amor Eu também choro Acauã, eu já me vou Acauã, saudade Acauã de amor Acauã, 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 Acauã Acauã, Acauã, Acauã Acauã, Acauã, a coração Obrigado.